Por salvar o plano terreno, a família de Kun-jin criou uma estátua dele para ser adicionada à coleção de Raiden. Mas Kun-jin estava pensando em alguém que não era mais aceito por sua família. Kun-lau. Kun-jin decidiu localizar seu primo e o encontrou no submundo. Raiden acreditava que a alma torturada de Kun-lau estava presa para sempre, sem a magia de Quan Chi para libertá-lo. Mas Kun-jin sabia que os Shaolin eram mais fortes do que qualquer veitiço. Ele jurou ajudar Kun-lau a combater o mal que o havia transformado.